E tamo de volta com Drova, Forsaken, Keen. Galera, é o seguinte, no episódio passado eu catei aquele machadão, né? Mas eu não posso utilizar o machado porque me falta um ponto de proeza. Proeza é a soma de todos os seus status, né? No meu inventário não tem nenhuma erva, nenhuma planta que me ajude a conseguir proeza pra poder usar essa arma. Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui. Eu me lembro que algum vendedor aqui vendia umas plantas. Ela não. Vamos ver se esse outro vende. Ela não. Tinha um vendedor que vendia erva. Aquelas ervas que dão pra nós bônus, né? De força, destreza. Me parece que nenhum deles vende isso aqui. É com isso que eu vou conseguir... Capar o último status. Ah, não é aqui. Não é aqui. Será que é o lobo? Ah, é o lobo, galera. Basalt root. Vamos comprar uma basalt root aqui. Vamos lá. Perfeito, cara. Vamos usar ela. E aí a gente vai capar... Sem de proeza. Aí. E com sem de proeza, a gente consegue utilizar o nosso Executioner. Ninguém escapa do julgamento do machado agora, né? Vamos vir aqui em talento. Abilities. Vou colocar o Bleeding de volta. Com o sangramento, a gente vai conseguir aumentar o nosso dano por causa do colar. Eu consegui mais uma peça de ferro, daquelas peças lendárias. Eu vou vir na ferreira, na Shunake. Talvez ela consiga fazer alguma arma pra gente. Ah, teve um vídeo no canal ou outro aí que o microfone ficou meio com a voz metalizada, né? É porque o OBS Studio não tava reconhecendo os filtros que eu tava usando no microfone. Eu não sei se foi num vídeo de Total War... Se foi num vídeo de Nobunaga's Ambition... Ou se foi num vídeo de Drova. Provavelmente vocês vão ver eu com a voz de formiga em algum vídeo aí. Cadê a Shunake? Ela não tá aqui, não? A mulher não tá aqui, não. Vamos fazer umas 20 Silver Arrow. Deixa eu ver... Troféu do Caçador. Tem chance dos ataques de longo alcance não gastar nada. Eu não vou usar isso aqui. Tem umas paradas que eu não quero usar. Não é interessante. Vamos dormir com o nosso boneco. No acampamento ali em cima. Só que primeiro tem umas paradas pra fazer, né? Eu acho que eu sei... Ahn... Aonde... Eu acho que eu sei aonde fica a tumba do Drivanius. Só que isso aqui tá inativo. Pra ficar ativo... Eu acho que eu tenho que fazer todos aqueles quebra-cabeça. Aqueles... Como é que é o nome? Ahn... Que a gente chama aqueles templos. E tá faltando exatamente um... Lá naquela floresta. Que se fechou depois que a árvore caiu. Então provavelmente eu vou ter que ir pra lá. Vamos conversar com o pessoal aqui. Não esses caras aqui. Vamos subir. Vamos dar... Dar um avanço aqui na história antes de sair andando por drova. E pensar que chegaria isso. Eu nunca teria pensado que Molvina reagiria dessa maneira. Mas uma oportunidade como essa não pode passar. Como eu chego nas ruínas da floresta primeva? A oeste do acampamento dos Remnants. No caminho... O caminho já foi limpo, no caso, né? Agora a chama negra se foi. Você mal pode errar a ruína. Estamos indo em uma expedição para o Red Moor. E vamos limpar o caminho para o Morbid Moor pra você. Se tudo correr bem. Vamos encontrar o Divino e ser capaz de mudar. E carregar o Cristal Divino. Vamos, o Red Moor nos espera. Rennick, Karot, se apressem. Tudo pronto. O que exatamente vamos fazer no Red Moor? Um caminho perigoso está diante de nós. Ele leva pra dentro da névoa. Dentro de Knauld Moor. Ainda é um território inexplorado, mas... É vital e revelemos o seu segredo. Seremos a vanguarda. Discípulo vai nos juntar... Logo em seguida. Vamos arrumar tudo antes dele chegar. Por remetom. Rennick, qual o problema? Eita. Mombert, você sabe perfeitamente que você traiu Molvina. E aqui você está. Eu sou um discípulo de Molvina. Ela sabe o que é melhor pra nós. Ela nos deu a ordem de te seguir. Então eu vou segui-la. E fazer o que é melhor. E lutar do seu lado. Enquanto Molvina desejar. Eu valorizo sua honestidade. Vamos fazer isso pela Molvina e por Nemetom. Vamos sair do acampamento logo. Então se arrumem. Digam adeus. Peguem suas armas e vão pra estrada. Maluco! Nós estamos indo logo logo. Se preparem. Ué. Quem quer que desafie as hordas de Molvina está agindo contra a Nemetom. Molvina te deu uma última chance. É melhor aproveitar. Caramba, ele está puto comigo. Pessoal, está tudo puto comigo. Não tem muito o que fazer aqui. Então tá. Eu acredito que nós temos que ir pra lá, né? Não tem mais nada pra fazer. Não tem nada que fazer agora. A única coisa que podemos fazer é ir direto para o objetivo da história agora. A não ser... Tem uma parada em Nemetom. No acampamento dos Remnants. Não é em Nemetom. Tinha um lugar que não era acessível. Mas agora ele é acessível. Porque eu tenho isso aqui. Eu acho que tem alguma coisa pra gente pegar lá. Vamos ir direto lá. Vamos ir atrás da parada lá. É um lugar lá... Será que eu vou conseguir entrar em Nemetom depois que eu... Enchi os carinhas de porra... Nemetom não. Tô errando o nome toda hora. Será que eu vou conseguir entrar no acampamento dos Remnants depois que eu enchi os caras de porrada? Do lado de fora da floresta lá? Eu vou tentar mesmo assim. Mano, olha esse machado, galera. Machado forte pra caramba. Uai... Ah, eu tô sem lança pra pescar, né? Eu vendi uma lança. Eu vendi uma lança lendária. Agora já era. Não posso mais pescar com o meu personagem, não. O jogo vai ficar falando que eu preciso de equipamento de pesca pra poder pescar toda hora agora. Talvez tenha uma lança velha pra comprar em algum NPC aqui. Vamos ver. Ah, Olaf. Hum? Você vende alguma... Ele vende uma lança velha. Ah, deixa eu ver... Pronto, essa daqui. Pronto, agora eu posso pescar a hora que eu quiser. Vambora. É bom a gente fazer esse trajeto andando pela última vez aqui, porque provavelmente a gente vai finalizar o jogo no próximo vídeo, né? Então é legal a gente dar uma andada, ver como é que as coisas estão, blá, blá, blá. E eu também sei onde fica... Hum... Eu também sei onde fica o lugar pra colocar o selo do Drivanius. Eu já me lembro aonde fica o lugar. É... Provavelmente aqui em cima, tá? Aqui não. Aqui em cima. Bem aqui. É no lugar que a gente foi e tinha aquela porta sagrada lá. Agora vamos visitar o local... Um local aqui, que tecnicamente não é um local secreto. A gente só não conseguia acessar ele antes, porque a gente não tinha a habilidade de pular. Que é essa habilidade aqui. De teleportar, no caso, né? Olha só. Pra quem não se lembra, tá? Olha só. Eu vou até salvar aqui. Pra não dar... Não dar merda. Eu vou ver se eu tô com todos os itens aqui. Todas as poções. Gera foco. Vamos pegar uma poção de gerar foco aqui por segundo. Vou colocar no lugar do item de cura ou coloco no lugar do negócio aqui? Peraí, vem pra cá. Ah, vem você pra cá. Vem o item de cura pra cá. Aí sim. Agora eu acho que eu tô preparado pra enfrentar seja lá o que tiver dentro desse lugar aqui. Regente de estamina, vida máxima. Deixa eu ver. Resistência mágica. Ahn... Crítico. Eu acho que eu vou pegar regente de estamina, tá? Pra gente poder lutar contra os inimigos aqui. Se tiver. Ok. Eita, a porta abriu sozinha. Sol. É. Digno pai e o quê? Eu sempre leio. Eu sempre leio errado. Digno pai e protetor. Luna, mãe da empatia e da harmonia. Ô, louco. Eita, tá... Eita. Eita. Que lugar é esse, bicho? É o Valhalla? Que isso, cara? Eu já vou preparar o feitiço mais poderoso aqui. Nossa. Ó... Ah, não. Tem dois golems, cara. Nossa. Pera aí. Isso aqui vai atacar a gente a qualquer momento, cara. Eu tenho certeza. Poção. Poção. Poção de cura. Eu vou colocar essa poção de cura no lugar da poção fraquinha e essa fraca no lugar da cerveja. Olha, cara. Aquilo ali é o quê? Máscara do Vortex. É. Nossa. Máscara lendária. Mas ela faz o quê? Ela só é cosmética? Parece a máscara do Naruto. Do... Do... Obito. Caralho. Ai, 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 ai. Maluco? Meu amigo. Olha isso. Ah... Ah... Ela não tem o que eu vou colocar aqui. Ah... Ah... Uma... Ah... Quase morri, tá? Não acabou ainda. Quase morri, tá? 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 Vamos lá. 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 Acabou ou não acabou isso aqui? Acabou. Acabou. Caramba, galera. Eu só consegui fazer isso aqui. Olha isso. Eu catei mais metal. Metal lendário. Para fazer mais armadura. Eu só consegui. Eu só consegui fazer isso aqui. Porque, porra. Porque, porra. Cara, que luta. Foi uma luta. Foi uma luta. Eu, porra. 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 Ah, a armadura é única, blá, blá, blá. Deixa eu ver. Olha isso. Menos resistência, mas aumenta meu foco. Olha isso, cara. Caramba. Dá pra usar magia mais de uma vez, cara. Isso é muito legal. Magical Damage mais 20%. Eu só não vou usar porque eu não tenho uma build de dano mágico. Se eu tivesse uma build de dano mágico, eu usaria essa armadura. Bom, vamos lá pra cima agora. Eu vejo vocês... Eu vejo vocês aqui em cima, que provavelmente é o... É o lugar que os caras estão falando, né? Na floresta primeva. Exatamente aqui em cima, né? Vamos lá. Olha só. Lembram daquele lugar? Acho que era aqui que era cheio de inimigo. Eu não sei se era aqui que era cheio de inimigo. Mas tinha um lugar por aqui que era cheio de inimigo. E não tinha como passar, que eu me lembre. Os inimigos eram extremamente numerosos. Você não conseguia passar por aqui. Acho que não era aqui, não. Ah, chegamos aqui, ó. O lugar tá aberto novamente. A gente já tinha explorado esse lugar há muito tempo atrás. Nós chegamos aqui. Matamos algumas arpias. Nós éramos muito fracos pra ficar nesse lugar aqui. Aí a gente foi embora. A gente terminou a quest. E aquela árvore caiu aqui. E desapareceu a passagem. Na batalha e na guerra, você acorda nosso orgulho, nossa honra. Sua voz ressoa pelo ar. É o chifre, não é? Eu acho que aqui é aquele item que é um chifre. Eu nunca testei esse item em lugar nenhum. Então deve ser aqui. Esse aqui? Não. É esse aqui. E parece que nós ativamos a relíquia do Drivanus. A chave está completa e está brilhando. Tudo que eu preciso agora é achar a entrada da câmara. Eu já sei onde fica a entrada da câmara. Eu já sei. Será que eu deveria ir lá primeiro? Eu vou lá primeiro. Eu não sei se essa missão aqui vai me prender na história do jogo. Se ela me prender... Vai ser muito ruim pra mim. Vamos ir direto na câmara do Drivanus que eu acho que eu já sei o que a gente vai encontrar. Provavelmente vai ter outro chefão, cara. Na moral. Tomara que não seja igual àquela luta lá que a gente acabou de fazer. Cheio de bicho. Eu quero deixar o próximo episódio pra gente poder zerar o jogo num vídeo só. Pra não ficar uma coisa quebrada. O gato tem medo de mim? O gato olha pra você e fica com medo. Agora o gato... Agora o gatinho não tá mais com medo de mim. Que estranho, né? Vamos direto. Então era por isso que tinham todos esses templos pra gente poder interagir, porque... Fazer um parte de uma quest. O item tá brilhando. Tá ativado ele. Será que eu deveria avisar pro pessoal? Eu vou ir direto. Eu não vou avisar pra ninguém. Eu vou ir direto lá no negócio. Vamos entrar. Tomara que não tenha nenhuma pegadinha aqui, né? Será que o Drivanus está vivo? Depois de todo esse tempo... Vamos salvar. Será que o Drivanus está vivo, cara? Vamos descobrir. A chave encaixou. Eu encontrei a câmara. Agora eu tenho que aprender o que Drivanus aprendeu. Opa. Não, não dá pra pular. Não, não dá pra pular, não. Eita, maluco. Nossa senhora. Meu amigo. Mano. Acabou? Vamos curar aqui antes de ir. Tô com medo. Acabou? Dá pra ver as estátuas dos deuses aqui, né? Ah, meu Deus do céu. Sim. Eita. Não dá pra pular. Não dá pra pular. Sim. Eu vou pegar. Caramba! Caramba! E de novo nós catamos a armadura, né? Vamos vir aqui. Vamos colocar poções aqui. Abriu a barreira ali. Nada aqui. Opa! Ah, tá. Pensei que fosse... Alguma arma, alguma coisa. Era só a cura. Esse lugar é bem iluminado, né? Vamos colocar uma curinha aqui. Para a gente poder usar aqui. Será que eu salvo de novo? Ah, já está salvo aqui. Vamos lá. Dá para dormir aqui. Vamos dormir. Para a gente ganhar o bônus de movimento, né? Definitivamente é importante. Opa! Ah, mano. De novo. Ele virou um zumbi. O Drivanus virou um zumbi, galera. O Drivanus virou um zumbi, galera. O Drivanus virou um zumbi. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obsidian Spear. Ah, ela... Juro uma lança que gera foco na área. Muito legal esse feitiço. Caramba, bicho. O Drivanius virou zumbi, galera. O que será que ele virou zumbi? O que será que transformou o Drivanius em um zumbi? Agora eu tô curioso, né? Dá pra ver que o cristal foi... O cristal deve ter transformado eles em zumbi, né? Caramba. Diante de você está uma mesa massiva. Em cima dela está vários papéis jogados por aí. Alguns deles têm escritos neles. E alguns estão completamente ilegíveis, dado a tinta que ficou esparramada. Procurar nos bilhetes. Você pega o papel de baixo que contém informações úteis, mas então você passa por um papel bem promissor. Eu terminei o elmo do Nexus. Ele permite que minha mente penetre a runa. Eu estou excitante enquanto a isso. Eu espero poder aprender algo útil. A situação em Drova está se tornando muito ruim. Você acha que é capaz de encontrar mais nos bilhetes? Você continua a busca e logo encontra mais um bilhete. Ele descreve o primeiro experimento com o elmo do Nexus. Funcionou de uma maneira estranha? Eu fui capaz de fazer contato com o espírito da natureza. O elmo do Nexus era um receptáculo que eu tinha em minhas mãos. E com ele... E com ele eu permiti que a runa me guiasse. Que as runas me guiassem. O primeiro contato não foi muito bom e perturbador. Mas eu vou continuar tentando. Você acha que pode encontrar mais? Vamos ver. Muitos documentos... Muitos documentos contêm runas que você não consegue decifrar. E funções que você não consegue decidir para que servem. Depois de um tempo você passa por uma passagem que parece se referir ao papel anterior. Tentativa de número 7. Eu fui bem sucedido? Puxando a força primal do cristal. Eu fui capaz de testemunhar um intenso calor dentro do receptáculo. Eu me encontrei em um mundo surreal onde encontrei espíritos da natureza. Fiquei com náusea. Isso pode soar estranho, mas... É como se eu pudesse sentir a desconfiança deles dentro de mim. Nas minhas veias. Como eu posso provar para eles que eu mereço a confiança deles? Você acha que pode ser capaz de encontrar mais dentro dos bilhetes? Não tem muitos bilhetes sobrando. Você já olhou a maioria deles. Mas você encontra um escrito de maneira meio descuidada. O tempo está acabando. Eu não consegui. Mas eu consegui um conforto frio. Durante meu último contato eu pedi para o espírito para retornar um dos cristais para o mundo terrestre. Quando eu acordei no meu trânsito o cristal tinha desaparecido da sala. E ela estava cheia de uma luz. Uma névoa. Esse cristal continha a força primal de um dos espíritos da natureza deste mundo. Se uma pessoa com conhecimento tiver acesso a ele, pode servir como um sinal. Uma espécie de sinalizador. Talvez, então, todo o nosso esforço não seja esquecido. Isso é minha última observação. Vinte e nove, um dar um, duzentos e noventa. É. Drivanius morreu. O cristal que ele menciona deve ser o mesmo que te trouxe para a drova. Ah! Então o cristal sumiu. Eu achei ele fora de drova. E trouxe ele de volta. As pesquisas acabam aqui. Mesmo que seja incompleta, parece muito importante. Você vê um elmo na mesa. Esse é um objeto que a pesquisa do Drivanius estava focada. Você decide pegá-lo com você. Ok. Nexus Helmet. Um elmo estranho com uma pletora. Runas de uma... Com runas em cima. Deixa eu ver... Para que serve esse elmo mesmo? É... Vou testar as paradas aqui primeiro, né? Deixa eu ter que beber foco para poder usar isso aqui, não é? Ou eu troco de armadura? Não dá. Não adianta. Ah, vamos vir aqui. Vamos ver aqui. Ah, eu voltei para o começo? Onde é que eu estou? Ah, eu voltei para o começo, galera. Beleza. Fui trazido para o começo aqui. Tchau. Adeus. Seja lá para que esse elmo sirva, eu estou no começo de volta. Vambora. Caramba, bicho. Que bizarrice, né? Será que agora a gente pode ir direto no objetivo da história? Eu não tenho ideia do que esse elmo faz. Eu não tenho ideia. Esse elmo permite a ele se conectar com... Os deuses, aparentemente. Deve ser isso, né? Se permitiu ao Drivanius se comunicar com os deuses, ele deve fazer a mesma coisa comigo. Eu estou ouvindo um barulhinho, uma musiquinha, enquanto eu estava no lago aqui. Não sei se vocês estão ouvindo uma musiquinha estranha. Não uma musiquinha do jogo, mas uma pessoa cantarolando. Agora já era. Vamos ir direto lá para o objetivo da história, ver o que vai rolar. Eu vou fazer isso aqui e vou fazer o final no próximo vídeo, né? Eu vou chegar lá na ruína, vamos ver o que vai acontecer lá. Eu vou chegar lá na ruína, vamos ver o que vai acontecer lá. Eu vou chegar lá na ruína, vamos ver o que vai acontecer lá. Você examina o corpo na sua frente e você vê ele carregando um pergaminho amarelo. Talvez uma mensagem importante que não chegou no destino? Vamos ver. Esse templo é o último lugar seguro em Drova. Os portões deles estão fechados para nós, mas tem outra maneira de entrar. Assim que você chegar, procure áreas adjacentes. Ok. Áreas adjacentes dão entrada para o templo. Eu vou chegar lá na ruína e eu vou deixar aqui. Vamos lá. Não, não há não. Outro слишком gostoso. Mas aí é o que vai acontecer. Mais um esqueleto? Esse corpo parece pacífico Como se estivesse sentado aqui descansando Debaixo das mãos do cadáver Você encontra outro escrito A esperança está acabando Óberos Com sua lança mortal Quer gastar seus últimos momentos Na cachoeira com sua amada Franco está no jardim Da terra E não deseja perecer Embaixo da terra Eu vou me juntar aos outros Temos suprimentos pra nos segurar Durante um tempo Ah, deu pra ver que morreu todo mundo, né? Seja lá o que for que chegou aqui Acabou com a vida nesse lugar Acabou com todo mundo De maneira indiscriminada, né? Nada aqui Tem muita coisa que não tem... É... Eita Sem querer esbarrei no microfone Espero que não tenha bugado, né? Deixa eu ver se meu microfone não está me trolando, galera Preciso testar Tiveram uns vídeos no canal Que o áudio ficou bugado Eu espero que não dê retorno pra vocês Alô Alô, alô Aí, tá normal Eu dei dois alô, alô Aqui pra ver se está funcionando Olha, uma passagem aqui Como é que eu chego aqui? Opa Eu posso vir direto pra cá, né? Dar uma olhada aqui Mas eu queria olhar o templo primeiro, né? Aqui com certeza é a entrada Mas eu ainda não olhei tudo, né? Olha só Ah, tá fechado aqui A porta principal está fechada Ok Com certeza é pro outro lado, então Vamos lá Esse elmo é bem esquisito, né? Ele tem um vidro em cima Quase como se fosse alienígena Se aparecer alguma coisa Lovecraftiana No final desse jogo aqui Eu vou ficar puto, cara Eu não gosto de coisas Lovecraftianas Em todos os jogos, não Eu não acho tão legal Não que eu não goste de HP Lovecraft Eu acho maneiro Apesar de não ter consumido Muito conteúdo sobre Lovecraft Eu gosto Mas em alguns jogos Eu acho que fica meio fora, né? A descrição que o Drivanius dava dos... Nossa Ok Tem um Drogger ali Meio... Parece meu cachorro Ah, tá Ali é o jardim Eu acho que foi a Névoa Que matou todo mundo, galera Olha isso Eu sumorei o Pilar Ele vai ficar no campo de... Olha isso, cara Esse aqui é muito legal Eu vou usar a Lyra Provavelmente pra abrir alguma coisa aqui Mas eu não me lembro da música, galera Deixa eu ver Ah, isso aqui abriu alguma coisa? Eu acho que isso aqui abriu a passagem dali, né? Eu não me lembro de como que era a musiquinha, cara Eu vou ter que tentar até conseguir Vamos ver como é que é Já vou equipar a Lyra aqui no personagem Porque eu não me lembro da musiquinha Acho que era um, três, dois, quatro Alguma coisa assim Ahn Não Putz, agora eu não lembro da musiquinha, cara Eu de fato não me lembro da música Eu acho que no meu celular Tem uma foto De quando eu descobri a musiquinha Provavelmente Aê Eu tive que dar uma olhada na net Porque o jogo só mostra a música pra você uma vez, tá? É... 4, 1, 3, 2 O jogo só te mostra a música uma vez Ahn Depois eu entro aqui Eu não vou entrar aqui agora Vamos dar uma olhada aqui Primeiro vamos ver aqui o que tem aqui em cima Depois a gente entra ali Ahn Tem plantas crescendo no canáver Ahn Esse corpo que você está olhando Tá carregando um papel Ah, mano Essa era a música Eu achei que a música fosse algo Que eu tinha esquecido Mas Dá pra ver aqui, ó 4 Aqui seria 1 3, 2, 4 1, 3, 2 Nossa, bicho Eu tive que olhar na net Porque eu achei que a música da porta Fosse a mesma música Que a gente aprendeu lá atrás Mas não é Essa música é nova Que merda Eu pensei que fosse a mesma música Que a gente tocou lá atrás Eu nubei geral agora, né Eu dei uma Uma nubada tremenda aqui Porque a gente pegou essa lira uma vez Só tocou duas vezes até agora Daí eu pensei que fosse a mesma música Ei Ei Caramba, hein? Eu acho que eu vou conseguir fazer mais uma armadura com esse... Maluco? Vou te dizer um negócio aqui, cara. Olha só. O que é isso? Olha isso. Caramba. Uma... 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 Olha... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá pra entender mais ou menos o que tá acontecendo, né? O que aconteceu, sei lá, um cajado aqui, um soldado. Nossa, não dá pra entender completamente o que aconteceu, cara. Vamos dar uma olhada do outro lado. Pra gente poder entender a história desse lugar aqui, a gente tem que olhar os dois lados, né? Um rei saiu do trono, mandou pilhar a cidade e matar todo mundo. Tchau, tchau. Ok. Caramba. Ah, olha lá. Esse era aquele cara lá que fazia... O deus deles do mar, né? Será que esses deuses nunca foram reais mesmo? Provavelmente esses deuses nunca foram reais. Esses deuses devem... Ah, galera. Pera aí. Esse aqui é um deus, né? Olha lá, o deus dos boiolas, eu acho. Esse daqui é o deus do mar. Esse daqui é o deus da guerra. Ah, tô entendendo, galera. Ó, escudo na mão da mulher. A gente tem que prestar atenção na pintura, né? Concha na mão do deus aqui. Esse aqui tem alguma coisa na mão dele. Eu não sei o que que é. Dois bebês. Esse é o pai. Ah, esse é o deus sol. Esse é o deus que é pai, né? Então, essa é a mulher dele. Esses são os filhos dele. Ah, eu pensei que fosse o deus da viadagem. Porque tem dois caras de mão dada aqui. Vamos dar uma olhada direito aqui. Aquele ali, aparentemente, é o deus sol, então. Ah, como é que abre essa merda aqui? Vamos ter que dar uma olhada aqui. Pra descobrir como é que abre aqui. Pegamos a figura do cabrito aqui. Ah, olha só. Descobrimos a runa para abrir a sala fechada. Infelizmente, eu não fui capaz de achar a relevância. Mas eu fiz um desenho da runa caso você precise abrir. Obrigado. Meu colega... De séculos atrás aí. Tem uma coisa que não ficou muito clara. A civilização deles acabou há décadas ou séculos? Eu... Eu acho que acabou há séculos atrás a civilização deles. Porém... Não é impossível que ela tenha durado menos de um século, não é? Ela pode ter durado pouco tempo. E ter acabado. Vamos lá. O papel do cara... Cadê o papel do filha da puta? Ai, cacete. Ai, tá de sacanagem comigo, né? Não, peraí, bicho. Cadê o papel do maluco aqui? Ah, aqui. Um, dois, 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 quadrado. Quatro. Ei, cacete. Não pode nem abrir aqui. Vou tirar foto com o celular, que se foda. Vamos lá. Vamos lá. Ah, deixa eu ver. Eu acho que é assim, né? Provavelmente. É a única coisa que faz sentido aqui, ó. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Catamos dois incensos aqui. Ahn, deve... Olha. Dois itens. Ahn, tá. Pra que que serve isso? É um item de quest, né? Provavelmente. Provavelmente é um item de quest. Esses incensos aqui. A cabeça desses bichos fica... Brilhando, cara. É bizarro, né? Tá, nós catamos dois negócios de incensos. Acho que cada... Esse aqui é a concha, não é? Esse aqui é a conchinha dele. Será que tem alguma guardada aqui? Ahn... Eu duvido que eu tenha alguma concha guardada aqui. Depois que eu tenho. Ah, acertei. Essa mulher... É a lira, não é? Eu acho que ela usa a lira. Essa deusa aqui. Ela usa a lira. Essa deusa aqui usa o espelho. Se eu não me engano. Ela usa o espelho. Esse deusa aqui eu não sei. Esse deusa aqui... Ele é o guerreiro. Eu vou explorar mais um pouco. Aqui tem itens, ó. Aqui tem itens pra gente pegar... E entregar pros... Pros deuses ali. Vamos vir pra baixo aqui primeiro. Então... E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Maluco? Teve uma bela batalha aqui. Os deuses devem estar rindo de nós. Enquanto perecemos embaixo da superfície, os sete céus estão observando. De cada mural, um deles está olhando pra nós. Eles gostaram do caminho para a Velhos, mas por que não a gente? Aqui, ó. Olha. Eu catei um elmo novo. É um elmo de centurião. Be gone. Olha só, é um elmo romano. Mas eu vou ficar com a máscara aqui da... A máscara do... Da brigaiada aqui. A máscara dos deuses aqui, dos espíritos. Mais cedo, o golem de runa deu defeito. Eu não entendi a explicação do erudito. Muitos morreram. Atrapalhamos... Ofendemos os deuses muito cedo? Caramba. Os caras acham que ofenderam os deuses aí, ó. Aqui tá fechado, né? Não tem como abrir essa porta agora, não. Uma corneta, um chifre... Ah, aquele que luta usa o chifre. O guerreiro tem a espada. O deus da guerra é a espada. O outro é o chifre. Beleza. Eu tenho que me lembrar disso. Ok. Aparentemente... Teve uma briga entre os irmãos? Quer dizer, no mural mostra uma história, né? Não dá pra saber direito. Um irmão matou o outro, né? Teve uma guerra. Um irmão matou o outro. Esse daqui usa o carneiro. Ah, esse aqui é o carneiro. O da guerra é a espada. O outro é a corneta. Beleza. O que suou a corneta suou depois que o pai morreu. Provavelmente. Isso aqui não abre, não. Era pra abrir isso aqui, não era? Não era pra abrir aquela parada lá? Vamos voltar lá. Eu... Eu acho que eu já sei qual que é o puzzle. Esse aqui usa o carneiro. O mensageiro, né? Ahn... Esse aqui usa o chifre. Pra poder chamar... Pra poder tocar. Ahn... Ahn... Esse daqui do meio. Hum... Tá faltando um deus, não tá? Esse daqui do meio é a mulher do incenso. É a mulher do incenso. Ela é a do incenso, não é? Pronto. E esse daqui é o da espada. Nossa... Descobrimos o segredo dos deuses? Magic Missile. Vamos ler tudo. Ahn... Relatório da pesquisa. Isso não pertence ao relatório. O Drivan... O Drivanus esteve aqui. O Drivanus esteve aqui antes de dar merda? Eu poderia passar o dia inteiro observando a força primal circulando o cristal. Que display de beleza. Que amostra de beleza. As runas intrínsecas estão brilhando. A prata está cintilando. E tem uma luz refratada na complexidade de cada cristal. Tudo em um ritmo alternado da força primal. Que maravilhas criamos aqui. É hora dos deuses nos ouvirem. Eu espero que vocês consigam logo, meu querido... Eu espero que você consiga logo. Meu querido Drivanus. Francela. Ih, morreu. Seja lá quem for, morreu aqui. A mulher do Drivanus. Relatório da pesquisa. A ressonância que tem sido recebido pelo nosso olho imperial varia para além dos parâmetros do experimento permaneceram a mesma coisa. Nós assumimos que isso está relacionado com a constelação dos símbolos no céu. De acordo com nossa última observação e cálculo. Uma oportunidade especial vai aparecer no dia 31 de Octavina. Drivanus... Drivanus vai liderar o documento nessa sessão. Eita. Rapaz. Nossa, cara. Não ficou claro o que aconteceu. Quer dizer... É claro que... Agora é só voltar, né? Eu consegui o cristal. Tenho que levar para a minha facção. Vamos sair. Essa música me assusta, cara. É. O que é isso, velho? O que é isso, cara? Meu nome é Tchau Meu nome é Tchau, bicho Falou Caramba, galera O que que era aquilo? Mano, eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Esse foi mais um episódio desse jogo lendário Trova Forsaken King E... Fui!